E o meu pente tá lotado, foda-se pra esse teu mago O outro é pido, a bela bate, me chamam de hit dance, mas eu sempre dei descuad De desert é um só, sério mano, dá até dó Tô de MP40 e faço tu dança forró Eu acho satisfatório, sério eu acho satisfatório Quando te trombei em purgatório, você foi meio babaca Tive que ir do atacado, depois de subir três copas e causar um tovelão Sempre que você pode te amar no Shizuku, não dá pra ir de frente Saber que não tem, então volto por lá pra recuperar Que eu mando em você e seus squash também Um tiro de dois e depois um emoji, tempero da morte Você é fraco e velho, só tiro na cara, no peito eu não conto Você vai tomar lá, para da bruxa É o trap do apelapato, é o trap do apelapato Se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má É o trap do apelapato, é o trap do apelapato Se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador, eles vêm falar que é má Nunca fujo da missão, Thompson causou seu fim Vocês se inspiram em gringo e os gringos se inspiram em mim É que geral já conhece, por isso não tem estresse Vou matar o seu squad e mostrar minha peita de mestre É o trap do apelapato, é o trap do apelapato Se eu tô no mobile, eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é má É o trap do apelapato É o trap do apelapato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é má É o trap do apelapato É o trap do apelapato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é má É o trap do apelapato É o trap do apelapato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vêm e falam que é má É o trap do apelapato É o trap do apelabato É que se eu tô no mobile eles falam que é emulador E se eu tô no emulador eles vem falar que é maco É o trap do apelabato É o yeah, 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 yeah E o meu pente tá lotado Vou dançar pra esse teu maco É o trap do apelabato Me chamam de hit dance mas eu sempre dei desquato De desert é um só Sério mano, dá até dó Tô de mp40 e faço tu dança forró Eu acho satisfatório, sério eu acho satisfatório Quando eu te trobei em purgatório